oi, que bom encontrar você aqui, sabia que esse site foi feito especialmente para você? curte, compartilha e não esqueça de se inscrever, beijo agora esse menino, acho que eu rezei tanto para Deus para que mandasse alguém que gostasse dela e que tivesse respeito por ela, que tivesse carinho, que esse menino quando está com ela, eu vejo ele o tempo todo falando, olha como ela é linda, olha como ela é maravilhosa, ela fala, eu acabei de acordar, ele fala, mas você é linda, fica cantando para ela, faz música para ela, então eu acho assim, enquanto a minha filha estiver com esse sorriso no rosto, estiver sendo tratada do jeito que ela está sendo tratada, eu acho que você é a sogra mais fofa do universo, agora o dia que eu viro, sentir, eu souber que ela chorou, que fez alguma coisa, lá vou eu tentar me segurar de novo, torna dizer que isso não é certo, não é nem para a sogra, nem para nenhum ser humano a gente se meter, mas naquele momentinho, se você me perguntar, eu vou falar alguma coisa desagradável que eu vou me arrepender depois para o resto da vida, mas é porque é muito mais forte, porque eu não quero ver minha filha triste, enquanto ela estiver com esse sorriso no rosto, esse menino para mim vai ser um anjo, eu vou dizer, obrigada a Deus por ter mandado um anjo que ama minha filha, obrigada por estar protegendo, agora o dia que ele fizer alguma coisa errada, que Deus me perdoe, mas de sogra eu vou virar a pior pessoa do mundo, eu não considero uma pessoa boa, mas é que o meu lado ruim é muito ruim, aí quando ele vai para fora, nem eu acredito, mas é só por um momento, aí passa, amém, tomara que seja, você ter a sua mãe e a sua filha, minha mãe eu sempre disse que ela sempre foi meu chão e a Sasha foi meu ar, quando minha mãe foi embora eu fiquei sem chão, mas eu, pelo fato de eu ter minha filha, tudo aí eu precisava respirar e continuar a vida, e eu me senti assim muito, me senti de órfão sem a minha mãe, mas me senti poderosa também, porque eu precisava preencher a lacuna que a minha mãe ia deixar até na vida da minha filha, porque foi muito importante, as duas tem uma importância muito grande uma na vida da outra, a minha mãe que ensinou a Sasha a pintar, a mexer com coisas, então hoje ela desenha, ela faz os vestidos, as roupas, ela faz quadros, ela tem esse trabalho de artes manuais através da minha mãe, que foi o que ela ensinou, e ela tem muito orgulho de falar isso, e essa capa eu acho que meio que assumi um pouco, eu passei para Sasha o amor dos bichos, está ela agarrada com Dudu, a minha mãe passou para mim o amor de família, o que é ter uma família, eu passei para minha filha, e eu queria muito, muito, muito que um dia essa foto se repetisse, e quem sabe com a Sasha, com o meu netinho no colo, se vocês me permitirem que isso um dia venha acontecer, tentar fazer a mesma posição, que eu acho que isso vai ser muito bonito, porque quando a Sasha falou assim, nossa, a gente não vai ter mais a vovó perto da gente, eu falei, não, ela está aqui, ela está no sangue da gente, ela está no teu sangue, ela está muito a minha mãe na Sasha, nas coisas que ela fala e faz, sabe, de artes, de inventar coisas, às vezes ela vai fazer a unha, para você ter uma ideia, a mulher está fazendo a unha, ela pega os esmaltes que estão do lado, ela começa numa folha, ela começa a pintar e cria um vestido com os esmaltes, e fica a coisa mais linda, e eu fico olhando aquilo e falo, me dá isso aqui que eu quero guardar, e eu não sei como que eles conseguem fazer isso, a minha mãe também fazia isso, do nada de uma massinha, de uma latinha, de um papel, de um pano, ela ia nos restaurantes, ela pegava o lenço, o guardanapo, ela começava a mexer, mexer, saia um bichinho, um bonequinho, e ela ficava brincando, eu falo, como assim, sabe, então tem pessoas que realmente nascem com isso, e está no DNA da minha filha, isso, sabe, e essa capa tem muito isso, é para mostrar que o que eu passei para minha, a minha mãe também passou para mim, eu passei para minha filha, e minha filha vai passar para os meus netos, e eu queria dizer que o DNA continua firme e forte, sabe. Tchau. 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 Tchau.